Bora sim, vai! É nessa hora que eu te respondo, marco o encontro e o improvável acontece. E o improvável acontece e a história se... Vai, Samponeiro! Pra galera da plateia, cantando do Thiago Carvalho! Beijo pra todas as minhas mãos aí, velho! E juro de pé junto que te esqueci, que falo pros amigos que tô nem aí pra nada, tô ou nada, mas se o celular fizer um bling e o final for 6507, esquece, a mão não obedece. É nessa hora que eu te respondo, marco o encontro e o improvável acontece. E a história se repete.